Todo dia eu acordo, sete da manhã, mas eu nem durmo direito Passou a noite imaginando nós dois, isso seria perfeito Então, beijo, make bem feita Entro no colete, finto uma princesa, você, um tom do maluco sem graça Não percebe que eu sou linda e poderosa Meu crush foi capaz de me esnovar e não quer mais sofrer Não adianta mais correr atrás e não quer mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar e não quer mais sofrer Não adianta mais correr atrás e não quer mais te ver Eeeh, eeeh, Chris, não quer mais te ver Eeeh, eeeh, Chris, não quer mais você Agora na saída vai puxar pra mim O beijo não incomoda e fica bem quietinho Quando eu te procurei você nem ligou Desculpa, mas depois minha sua vez passou Eeeh, 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 Chris Meu crush foi capaz de me esnovar e não quer mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais você Quando eu te procurei você nem ligou Desculpa o plebosinha, sua vez, paz Eu não quero mais te ver Eu não quero mais você Eu não quero mais te ver Eu não quero mais você